Governo de Rondônia queria recolher os sertões, macunaíma e outros 41 livros das escolas do Estado. A ordem da Secretaria de Educação apontou que essas obras apresentavam conteúdo inadequado, mas não chegou a ser cumprida. Professor Marco Antônio Vila. Bom dia, bom dia a todos. Além de Euclides da Cunha, Machado de Assis, Carlos Heitor Cuny, Aurélio Buarque de Holanda, Franz Kaff, etc, 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 a Secretaria Estadual de Rondônia queria fazer uma limpeza nas bibliotecas públicas do Estado, proibindo tal qual os nazistas. Percebam que nós temos núcleos nazistas em operação aqui no Brasil. O que aconteceu com o Roberto Alvim não é um acidente. Quem é Roberto Alvim? Cerca de um mês atrás, numa sexta-feira, nós conversamos sobre o Secretário Nacional de Cultura, que tinha feito um vídeo nazista, na forma, na estética, no conteúdo, com citações literais do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, parecia um caso isolado. Não é um caso isolado. Dentro do governo federal há, por exemplo, na Funarte, um nazista. Na Fundação Palmares, um negro nazista, por incrível que pareça, aquele que diz que a escravidão é muito boa para os negros, especialmente para os seus descendentes. No caso da Intel, é um governo estadual. Então, perceba que está se espraiando o nazismo na cultura brasileira. Você proibir um clássico, como é o Sertões, provavelmente para muitos, e eu o conheço muito bem, porque, afinal, minha tese de doutorado foi sobre isso, é publicado em dezembro de 2002, para muitos o maior clássico do século XX brasileiro. Eu proibir, proibir ler o Mar de Histórias, uma coletânea linda, de vários volumes, organizada pelo Aurélio Buarque de Holanda, com colaboração de um grande húngaro, que o Brasil esquece, o Paulo Ronay, etc., etc. Veja a barbárie. Nós estamos naquela dicotomia que um presidente da Argentina, antes de ser presidente, Domingo Sarmiente, escreveu um clássico, chamado Facundo, Civilização Barbária, para muitos o maior clássico do século XIX da literatura latino-americana. Ele chamava de Civilização Barbária, no caso ele estudava a província de La Rioja e os caudilhos. Nós estamos vivendo uma situação tenebrosa aqui. O caso de Rondônia tem de ter uma resposta, não é só cancelar, eles queriam quase que queimar os livros. A sociedade tem de reagir. O nazismo está avançando.